A lei geral do licenciamento tem gerado polêmica. O objetivo principal é desburocratizar o sistema que muitas vezes impede o avanço do país. Para explicar melhor o projeto e de que maneira ele pode contribuir com o agronegócio, nós recebemos hoje no nosso estúdio de Brasília o relator e deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Deputado, o produtor rural está entre os que mais sofrem com esse problema, né? O que a nova lei propõe para as atividades rurais? Para atividades rurais, aliás, antes de tudo, boa noite a você, boa noite a todos os espectadores. Para atividade rural, basta você ter um cadastro no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. O que precisa ser esclarecido para a população é basicamente que não existe condicionante que já não esteja prevista para o agronegócio em legislação específica. O agro já é uma legislação extremamente regulada. Os produtores, aliás, seguem a risca a legislação, tanto que são os responsáveis pela maior parte da preservação da floresta nativa no nosso país, coisa que não se vê, por exemplo, em reservas indígenas. E a Lei Geral do Licenciamento Ambiental vem justamente para, principalmente, trazer objetividade, segurança jurídica e isso é fundamental, principalmente, para o escoamento de produção. Eu acho que mais do que a questão da simplificação para o produtor rural, tem a questão da infraestrutura, que é um dos principais gargalos de produtividade que a gente tem hoje. Muitos produtores já têm a capacidade de produzir muito mais, mas simplesmente não tem como escoar a sua mercadoria. Justamente em razão disso, nós estamos prevendo um processo simplificado para ampliação de capacidade e para a pavimentação de estradas já existentes. Então, o processo já não vai ter mais que seguir um rito trifásico de licença prévia, licença de instalação, licença de operação, apresentação do estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, e sim, já seguir condicionantes pré-determinadas pelo órgão licenciador e que vão ser executadas pelo empreendedor. Então, eu acho que o maior impacto do projeto no agronegócio e no comércio, na economia, no geral, para a indústria também, sejam os avanços em relação à infraestrutura, preservando o meio ambiente e mantendo a fiscalização e os estudos naquilo que são de alto impacto ou de alto risco ambiental. Deputado, o projeto tem sido alvo de ataque por parte dos ambientalistas, né? O senhor não acha que há um exagero em dizer que esse projeto é mais permissivo com os crimes ambientais? Há exagero e há mentira, né? O que tem sido espalhado é de que poderia-se, com o meu relatório, abrir estradas na Amazônia sem licenciamento. Isso não existe. Isso seria absolutamente constitucional. Se meu texto previsse isso, no outro dia, uma liminar do Supremo já derrubaria a legislação e o objetivo é justamente combater a judicialização. O que existe para a abertura de novas estradas, principalmente quando tem a necessidade da autorização de supressão de vegetação, é o processo mais rigoroso, que é o processo trifásico. Aí sim, você precisa apresentar o estudo, aí sim você precisa apresentar a autorização de supressão de vegetação. Enfim, o que se coloca é que o meu relatório estaria transformando o licenciamento numa exceção e não na regra. Na verdade, o licenciamento continua sendo regra. A grande diferença é que agora os órgãos intervenientes e o órgão licenciador passam a ter prazo, não dá para a gente ficar esperando oito, nove anos para licenciar uma hidrelétrica, por exemplo, nem que esse prazo seja de um ano, como eu estou determinando no meu texto, mas que seja para dizer não, por exemplo, que determinado empreendimento não pode ser feito em determinado local porque não tem as condições ambientais para tanto. Isso é bom para o empreendedor. Desculpa, como resolver isso se falta pessoal nos órgãos licenciadores? Há uma proposta? A ideia do projeto é justamente simplificar os licenciamentos de atividades que têm impacto conhecido, que têm médio, que têm baixo impacto, para que os fiscais foquem na fiscalização e não simplesmente analisando um monte de papel sobre empreendimentos que algum dia podem vir a existir. Então, o relatório vem justamente para centralizar os esforços dos fiscais na rua, nas matas, para fiscalizar aquilo que efetivamente causa impacto, aquilo que causa dano ambiental. E mais, também tem uma previsão de um prazo de 90 dias para que os órgãos ambientais reportem para os seus chefes o que é necessário para seguir a lei geral do licenciamento ambiental e aparelhar e contratar novos servidores, se necessário. Deputado, alguns ambientalistas afirmaram que você teria dito que têm sofrido pressão da Frente Parlamentar da Agropecuária para agilizar esse processo. Isso é verdade? Não é verdade, mesmo porque não faria o menor sentido eu sofrer pressão da FPA. Primeiro, porque eu tenho grande simpatia e participo da Frente, sou membro da Frente. E segundo, porque o máximo que eu tenho de produção é um pezinho de feijão que eu coloquei num algodão, num copinho de Danone, que era um trabalho de escola de quarta série. Então, não sou diretamente interessado no assunto. O meu trabalho é técnico, é profissional, é de acordo com evidências científicas, com o que se faz ao redor do mundo, principalmente em países desenvolvidos, e não tem pressão alguma de FPA ou de governo, como tem se colocado. E ainda que existisse essa pressão, eu não cederia, porque não é o meu papel como parlamentar, principalmente eleito como voto de opinião, ceder a pressão de A ou de B. Eu fui escolhido como relator justamente porque não sou nenhum xiita ambientalista e também não tenho nenhuma propriedade que me faça estar diretamente interessado no projeto, justamente para trazer um texto equilibrado. Deputado, você afirmou essa semana que já há consenso em pelo menos metade dos pontos do projeto, né? Quando ele deve ir a plenário? Isso que a gente quer saber agora. A expectativa é que vá ao plenário ou no início de setembro ou agora no final deste mês de agosto. Como eu coloquei, dos 19 pontos apresentados como principais discordâncias, 10 podem ser acatados total ou parcialmente. Eu já tenho consciência de que os partidos de oposição que têm encabeçado essas críticas não vão votar de nenhuma maneira o projeto, vão votar não. Porém, o que se negocia é que haja os destaques naquilo em que não houver consenso e que a oposição não obstrua para que a gente possa votar o texto, ainda que aqueles que sejam contrários marquem sua posição como é legítimo. Deputado, agora depois dessa aprovação em plenário, se aprovado em plenário, qual é o caminho que ele deve seguir até ser sancionado pelo Presidente da República? Segue para a mesa do Senado, que vai definir quais as comissões pelas quais o projeto vai tramitar. Deve certamente tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão do Meio Ambiente. E daí, aprovado, parte para a sanção do Presidente da República. O Presidente Davi Alcolumbre tem acompanhado os trabalhos bem de perto, justamente para a gente garantir celeridade, garantir consenso também no Senado. E também o senador Sérgio Petecão, que é o relator do licenciamento ambiental no Senado, também acompanha o trabalho para agilizar, uma vez que nós aprovemos na Câmara. Deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, ele que é relator do projeto da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, falando ao vivo nesta noite de sexta-feira com todos os telespectadores do Rural Notícias, no Brasil e no mundo. Muito obrigada pela sua participação. Te desejo uma ótima noite aí em Brasília, deputado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela experiência.